Gente, é o seguinte, cara, o Block Man Go atualizou, literalmente agora não é mais Block Man Go nome, mano, sim, mudou! Agora é Block Man Go Adventures, mano, sim, Block Man Go Aventures, é, basicamente pra quem conhece Block Man Go e é antigo no jogo e tudo mais, não era aqui, ó, esse emblema aqui, né, esse ícone do jogo, e também nunca na vida que era Block Man Go Adventures, mano. Era literalmente isso aqui, cara, Block Man Go Studios, tá ligado, Block Man Go normal, tá, você clicava aqui e basicamente era assim o Block Man Go, só que do nada lançaram esse Block Man Go Adventures, mano, eu tô muito curioso pra saber o que pode ser isso. Cara, e é novo, você pode perceber que é novo, porque, tipo assim, tem mais de um milhão de instalações, tá ligado? Vamos tirar a dúvida aqui, você vai no Block Man Go normal, que é esse aqui o Block Man Go, ó, tem 50 milhões de instalações, tá ligado? Então, cara, eu acho que tá por vir coisas novas aí no Block Man Go, e olha que legal, atualizada, né, esse Block Man Go clássico aqui, ele foi atualizado no dia 20 de novembro de 2021, versão 2.12.3, tá, vamos decorar isso. Esse aqui foi atualizado no dia 21 de novembro, ele é um pouco mais leve e ele tá na mesma versão 2.12.3. Cara, eu não sei, velho, eu não sei, eu acho que tá por vir coisa nova no Block Man Go, tá ligado? Eles não iam criar um outro Block Man Go, né, um outro negócio pra basicamente mudar o nome, tá ligado? Eu acho que vai vir alguma coisa legal aí no Block Man Go, e eu acho que pra gente brasileiro não lançou, porque, ó, esse app não está disponível para nenhum dos seus dispositivos. Às vezes é por estar no computador, deve estar aparecendo esse anúncio, eu não sei, mas, mano, você já baixou o Block Man Go Adventures, você consegue baixar até essa aí. Cara, isso é surreal, velho, é surreal, de verdade, mano, eu não sei, é uma nova atualização que tá por vir, e eu acho que vai ser muito, muito louco mesmo. Dá um like nesse vídeo se você tá ansioso, e, cara, começa a comentar aí suas teorias, o que vocês acham que é. Então chega de enrolação, e vamos jogar um Bad Horse aqui, no nosso Block Man Go padrão, né, porque a gente ainda não é um aventureiro. A gente inicia que tá a primeira partida, vamos que vamos. Cara, vocês viram que legal, velho, eu acho que tá por vir uma grande novidade, algo bem legal, algo bem diferente do normal. Cara, eu acho, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, não tem um motivo plausível pra eles mudar o nome do jogo, tá ligado? Tipo assim, não mudar, né, é colocar um adjetivo, né, Adventures, tá ligado? Sei lá, cara, eu acho que vai mudar alguma coisa no jogo, tá por vir uma mudança bem legal, não sei, porque era possível ter, tipo, dois Block Man Go, tá ligado? Eu achei meio estranho isso, não sei, mas, cara, vamos que vamos ganhar essa partida aqui, comenta aí o que vocês acham que tá por vir aí no Block Man Go, tá? Tô muito ansioso pra saber, porque, cara, você é louco, velho, imagina, imagina, velho, imagina, sei lá, tipo, lançou, aí, cara, lançou alguma coisa muito louca, tá ligado? Eu vou ficar muito feliz mesmo, velho, bom, vamos que vamos então ganhar isso aqui, eu espero que dê tudo certo, tá ligado, mano? A gente vem aqui, uou, GG, quebrei, boa, vim aqui, boa, facinho, 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 boa, 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 mano, o pai tá muito louco, o pai tá muito louco aqui, ó, o pai tá ruim, moleque, peguei, boa, falou, amigão, falou, ah, não, você não tem o parapente não, né, cara? Toma, ah, droga, devia ter a TNT, tá, tem um azul aqui então, pelo menos, deixa eu ver aqui, ó, o cara voltou ali, que isso, tio, toma, agora matei, eu gasto todos os meus itens, eu sou muito idiota, eu acabei de ganhar esses itens e quebraram minha cama, o quê? Quebraram minha obsidia, ah, tá, beleza, vamos que vamos, volta aqui, cara, não fica pulando não, vai, boa, matei, prontinho, beleza, peguei essa, nossa, poçãozinha dele aqui, ó, mano, bonitona, hein, moleque? E galera, como vocês sabem, lançou aí o passe de batalha, né, cara, e também com o passe de batalha, com certeza vai vir evento de Natal, e se você quer G-Cube, cara, literalmente é só você baixar o Kawai, o Kawai é literalmente um aplicativo que dá dinheiro quando você baixa ele pelo link da descrição, é o segundo link, pega o seu celular e faz o download do Kawai, sim, iOS ou Android, se você baixar no Kawai, você ganha dinheiro porque você tá usando meu código de apoiador, meu código convite, e pra você fazer mais dinheiro no Kawai e ganhar mais dinheiro, você vê vídeo durante 4 minutos por 10 dias que você vai ganhar muito mais dinheiro, e se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora, esse é o aplicativo Kawai que eu falei pra vocês, basicamente ele tá pagando até 80 reais, mano, por cada amigo convidado, e esse aqui já é o meu saldo no aplicativo, 380 reais, o link do Kawai tá na descrição, cara, é só você baixar por esse link e pronto, lembrando, cara, que é por tempo limitado, corre, galera, link do Kawai na descrição, baixa o aplicativo, usa meu código, e vê vídeo todo dia pra você ir juntando dinheiro e comprar os seus G-cubes, tamo junto e bora pro vídeo, ó, vamos lá, vamos tomar uma poção aqui, tô sem cama, primeira partida aqui, cara, ai, papai, jogando sem cama, velho, eu sou muito zarado, bora, e aí, mano, tá copiando meu piano, parça? Piano é meu, parça, sai daí, filho, eu que sou o Fred Mercury, bora, vamo que vamo, galera, vamo acabar com todo mundo, papai, eu vou ganhar isso aqui, meus amigos, ah, então vocês nem protegeram a cama de vocês, vocês juram mesmo? Tipo, é só fazer isso aqui? Boa, top, falou pra esse cara, vamo atrás do outro, que tá aqui em cima, que inclusive já tampou tudo aqui, velho, bora, e aí, mano? Então, cara, não sei se vocês sabem, mas eu tô com o Jabba e Jabba e Jabba aqui, velho, peraí, deixa eu pegar ele, uau, boa, vamo pegar ele, galera, caiu, show, beleza, acho que já era pra ele também, é, acho que ele morreu, né, não é possível, não sei, sobrou um amarelo, um azul, e, cara, eu fiquei muito triste que quebraram a minha cama, velho, juro, não era pra ter quebrado a minha cama, não, seus, seus delinquentes, bora, vamo que vamo, deixa eu vir aqui, comprar uma TNTzinha pra andar comigo, né, mano, tipo, velho, tem que dar um rolê comigo essa TNT, eu vou comprar uma bola de fogo aqui também, pra guardar comigo, e outra coisa também que eu preciso, que é isso aqui, bússola, velho, bússola, 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 melhor item reinventado no bloco, me go bad words, o cara tá embaixo de mim, velho, tá bom, eu já sei que tem que atacar o inimigo, cara, pelo amor de Deus, tá, show, ok, boa, joguei ele, não vai contar aqui o pra mim, provavelmente, não morreu não, morreu, morreu, tá, show, vamo, 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 o cara tem outro embaixo, aqui embaixo de mim, literalmente também, cara, toma, GG, duas camas, oito kills, só tô completando aqui o passe de batalha e tudo mais, galera, a gente tá conseguindo rapidão aqui fazer as paradas, ó, tipo, destrua dez camas, tá ligado, já tô level 66, GG, eu chego no, nossa, no último level, velho, que da hora, velho, já tô no último level, já dou passe de batalha, tranquilo, tá ligado, sem caô, mano, que que é isso, velho, tô fazendo, tô todo voado aqui, que eu tô gastando meus obsidios muito à toa, tá, beleza, vamo que vamo então, vamo vir aqui e comprar as paradas aqui e tudo mais, tá ligado, pra gente ficar forte, e cara, eu tô muito feliz mesmo que, que esse passe de batalha aqui a gente tá conseguindo rápido, até porque, tipo assim, cara, não compensa mais pra mim comprar o passe de batalha de 288 G3, tá ligado, porque basicamente, eu que gravo vídeo demora muito pra trazer as novidades daí do passe, eu tenho que ficar upando e tudo mais, então, mano, tipo, ainda bem que eu comprei, né, do jeito certo, teve um passe de batalha que eu comprei, mano, nossa, tive que ocupar, deu muito trampo, galera do céu, boa, matamos, pô, vocês tão papando me aqui? Tão não, tão não, peraí, calma, calma, boa, falou pro cara aqui também, caraca, a parada tá louca, que tinha o bagulho já começou, olha aí, netico, bora, vamo aqui, vamo, bicho, e aí, amiguinhos, recupera meu HP, vai, recupera meu HP, eu sei que você vai, você não vai tancar, você não vai tancar, você não vai tancar, você não vai tancar, boa, tem outro aqui, ó, não vai tancar, 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 não vai, não vai, porque eu sou a lenda, eu sou a lenda, a lenda viva do Block Man Go Bad Wars, toma, boa, achei que ia recuperar meu HP, não recuperou, cara, fiquei muito chateado agora, nossa, eu tô super chateado com esses caras, pera, calma, não, não, pera, ai, 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 calma, ó, ó, uai, vai, explodir, uau, meu Deus, a TNT, véi, bora, vamos que vamos, não, eu sou o pior mitador de TNT do mundo, véi, meu Deus, cara, moleque, consegui quebrar, véi, eu sou muito bom, bora, galera, vamos que vamos, véi, tá, seguinte, deixa eu vir pra cá, boa, oh my God, só matar os vermelhos agora, GG, cara, mano, muito bom, véi, muito bom, cara, foi muito burro, véi, ah, moleque, eu sou muito zica, bora, vamos lá, fala, amigão, caraca, o que tá acontecendo aqui, meu amigo, tá, vou fazer o seguinte, vou comprar essa pequena aqui, pegar minha pequena de lava também, né, cara, porque eu percebi aqui que os azuis estão bem poderosos, né, bem poderosos mesmo, em relação à proteção, véi, ah, não, legal, mas conseguiu, conseguiu com que eu clicasse, porque não era pra clicar, hum, 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 boa, boa, uou, 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 calma, moleque, eu sou o ninja da Flash Per, boa, vamos, galera, ih, cara vai me matar, tá porruna, ah, eu tô renascendo com os itens, por quê? Porque eu não quero perder meus itens, explicação simples, tá ligado? Bora, vamos que vamos, os green tá muito forte, cara, aquele green ali tá muito poderoso, véi, muito poderoso, não é muito legal não, tá, beleza, cara, você é louco, véi, eu tô jogando muito bem essa partida, moleque, tá, vamos, ok, bora, tá, aqui, quebra, não, uou, quebrei, boa, show, até foi dois, bora, bora, GG, moleque, tá, vamos que vamos, quebrei todas as camas do jogo, basicamente, véi, vamos, bora, derrubei uma galera ali também, mano, boa, oh, valeu, tá, 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 ah, não, eu errei o cara, não, 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 oh, tá, tá, tá lá em cima, não, 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 toma, oh, cara, você é burro, tô tentando matar o verde, ele é burro, né, calma, boa, boa, eu adoro meus amigos, seto NP, boa, boa, GG, bora, galera, tá, o cara tá lá na frente, vamos pegar ele, meu Deus, que partida da hora, vamos pessoal, calma, ali, yeah, 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 vou pegar ele, volta aqui, volta aqui, volta aqui, bora, não, uou, vem cá, cara, como é que você me mata, mas daí você vai ter que quebrar a cama, nossa, o mouse tá muito estranho, meu Deus, boa, GG, falta um azul, caraca, eu tô muito empolgado nessa partida, velho, você tá maluco, moleque, ah, eu tô cheio de item no inventário, peraí, nossa, no inventário tá uma lixeira, calma, aqui, comprar bússola, boa, ai não, quase que eu caí, o azul provavelmente deve estar na ilha dele, cara, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, que a parada tá louca aqui, dá o like no vídeo que é muito importante, eu tô um pouco gripado, tá, mas é a vida, ih, vamos ganhar, ó, te amo melhoras, valeu, mano, o cara deixou aqui o pra mim, GG, 3 cama, 16 kills, mano, muito louco, velho,